E aí, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo completamente diferente dos que eu faço aqui no canal. Eu perguntei no Twitter se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo contando uma história, e parece que vocês curtiram muito a ideia. Então eu vou contar uma história pra vocês, e vai ser sobre um sonho. Um sonho muito, sei lá, lúcido. E pra quem não sabe o que é um sonho lúcido, é tipo, em 99% dos sonhos, a gente não sabe que tá sonhando. Mas o sonho lúcido é quando a gente percebe que tá sonhando. Acho que nem precisava da explicação, né? É que quando a gente tá sonhando e percebe, meio que a gente consegue mudar as coisas no sonho. Tipo, fazer coisas impossíveis, e eu acho muito da hora. E algo bem interessante, esse vídeo aqui vai ser sem roteiro. Vai ser simplesmente eu contando pra vocês o sonho. E eu pretendo fazer isso em todos os meus vídeos da história, pra que seja realmente eu, sabe? E não, sei lá, eu lendo roteiro e tudo mais. Mas enfim, vamos começar. Tem muita gente que meio que induz o sonho lúcido, por exemplo, ver hipnose e tal. Eu não fiz isso. Naquele dia eu simplesmente fui dormir, como qualquer outro dia. Bom, o sonho meio que começou assim. Eu tava no meu colégio, numa sala de aula assim, só que meio que não era minha. Mas tudo bem, tinha uma galera lá, eu não lembro de rosto, não lembro de nada. Mas no quadro, tinha um projetor que apontava pra ele. E lá tinha uma capa do álbum Los Hermanos, que era o álbum 4, que é esse aí que tá aparecendo pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Los Hermanos, cara. É tipo minha banda do coração mesmo. Já fui até em show e foi o dia mais feliz da minha vida, mano. Mas enfim, tava tocando uma música que eu não conhecia. E isso pra mim é meio impossível, porque eu conheço todas, tá ligado? E daí eu pensei, cara, eu tô sonhando. Daí eu olhei pro lado e falei com um colega aleatório, que eu nem lembro o rosto. Falei pra ele assim, cara, eu tô sonhando. Automaticamente eu acordei, só que eu acordei em outro sonho. Eu tava sentado num sofá, olhando pra uma parede, e esse cara que eu tinha falado, ele tava sentado no meu lado. Eu virei pra ele e falei de novo, mano, eu tô sonhando. Ele fez tipo, putz, cara, ele ainda tá sonhando, sabe? Tipo, sabe quando o pessoal faz tipo, af, ou alguma expressão assim, de não gostar do que tá acontecendo, sei lá. Daí eu acordei de novo, no sonho. Pela terceira vez, quer dizer, pela segunda vez. E daí eu acordei no sofá, e a mesma coisa se repetiu. Eu olhei pra ele, e falei, mano, eu tô sonhando. Ele fez a mesma expressão, tipo, af, ele descobriu. E daí eu acordei de novo no sofá. Sinceramente, eu não sei quantas vezes eu acordei no sofá. Eu acho que foi cinco ou seis vezes, mas foi o suficiente pra ser bem sinistro aquela situação, tá ligado? E daí eu disse mais uma vez, mano, eu tô sonhando, me liberta, amigão. Daí ele fez o mesmo af, só que daí eu acordei em outro lugar completamente diferente. Eu acordei num mercado. Só que não era um mercado comum, assim. Tipo, tinha muita gente lá, só que não era gente. Eu não sei se vocês conhecem Tolkien, tipo, o Senhor dos Anéis, sabe? Mas era mais ou menos assim. Tinha um pessoal azul, tinha uns elfo, tinha gente grande, gente pequena. Parecia que eu tava num filme de fantasia, sabe? E era estranho, cara, todo mundo ficava me olhando assim por cima do ombro, como se o meu lugar não fosse ali, sabe? Tipo, nossa, tem um glitch e eu sou aquele glitch. Sinistro, cara, todo mundo ficava me olhando. Daí eu comecei a encarar muito eles, porque eu percebi, eu tô sonhando ainda e eu tô há muito tempo nesse sonho, então eu quero me lembrar disso quando eu acordar. E naquela época eu tava escrevendo um livro de fantasia, que eu não terminei até hoje. E daí eu ficava fazendo assim com a mão. Calma, vocês não tão vendo. Eu ficava fazendo tipo uma câmera, sabe? E ficava meio que tirando fotos assim deles, pra mim me lembrar e conseguir botar no meu livro. E daí eu ficava tirando fotos de todos que passavam assim com os dedos pro... Porque isso na minha cabeça, assim, tipo, o meu cérebro iria lembrar que eu tirei essa foto e lembrar até hoje. E eu continuo lembrando, né? Então deu certo. Mas daí já tava ficando esquisito, cara. Eu comecei a andar naquele mercado e daí eu tinha uns caixas assim e eu saí. Eu fui pra rua. Eu tava há muito tempo naquele sonho já e eu queria acordar. Porque eu sentia que eu ia ficar preso pra sempre. Quem já sonhou entende, cara. Quem já teve um sonho lúcido e que não conseguiu sair, tipo, eu tava em oito camadas de sonho e eu não conseguia acordar, cara. Eu tava ficando com medo. Tá, eu fui pra rua e daí era meio que uma avenida assim. Mas sabe aquela avenida que no meio tem uma calçada pras pessoas ficarem? Era isso. E daí lá no meio tinha um mágico que eu acho que era o Pyong Lee. Sério. Ele tava meio que hipnotizando, pessoal. E daí eu queria ser hipnotizado também porque pra mim na verdade é um sonho, cara. Eu quero muito ser hipnotizado ainda nessa vida. Mas enfim, eu cheguei lá. Só que, cara, foi sinistro. Cada vez que ele estralava o dedo assim, ele trocava de forma. Tipo, ele fazia... Ele estralava o dedo e virava um animal. Ele estralava o dedo e virava um desenho animado. De dois metros, assim, me olhando e tal. Mas... Tudo bem. Não era assustador o desenho animado. E eu sabia que eu tava sonhando, mas aquilo era tipo, caramba, o cara tá trocando aqui na minha frente. O que que eu faço? Eu não lembro direito do que aconteceu, como eu saí dali, mas eu meio que saí. O que eu me lembro agora é que eu tava, tipo, numa calçada grande assim e parecia que eu tava dentro de um shopping ainda. Porque eu vi duas pessoas subindo uma escada rolante, só que era uma escada rolante assim do tamanho de um prédio. Era muito grande. E daí eu me lembrei que um dia eu li que pra te acordar de um sonho, basta tu morrer. Então eu pensei, tá, eu vou morrer. Vou me matar. E daí eu chutei aquelas duas pessoas que estavam na escada rolante e elas caíram lá embaixo, cara. Tipo, eu matei elas, tá ligado? E daí eu, tá, eu vou fazer isso agora. Eu fechei os meus olhos, fui, sabe? Tipo, me joguei. Só que eu não me joguei, eu fui caindo devagar, assim. E daí eu caí lá embaixo. Daí, eu acordei lá embaixo. É, depois que eu acordei lá embaixo, eu lembro que eu tava no meio de sangue, assim, muito sinistro, cara, deitado. E daí, não lembro se era um tablet ou um jornal, mas eu li que eu tinha assassinado aquelas duas pessoas. E daí eu, caramba, cara, eu não consigo acordar. O que que eu faço? O que que eu faço? Daí eu fechei os olhos. E acordei. Eu lembro que a minha namorada tava dormindo no meu lado e eu queria muito acordar ela pra contar e tal, mas ela não acordou. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre o sonho lúcido e eu acabei tendo outros também. E eu tenho sonhos muito sinistros também e se vocês quiserem que eu conte mais, tipo, comenta aí que eu vou ficar bem feliz, cara. Eu não sei o que significou esse sonho ou o que ele significa, mas eu acho que eu nunca vou esquecer porque eu acho que eu sonhei ele há um ano ou mais. E eu sempre conto esse sonho, cara, e é muito da hora. E esse sonho foi, tipo, um marco pra mim, sabe? Eu sinto que quando eu saio de um sonho lúcido, parece que minha vida faz sentido. Tipo, parece que tem algo, talvez um pós-vida ou algo, eu não sei, cara. É muito, muito estranho pra mim. Mas eu gosto de ter sonho lúcido porque quando eu acordo dele eu me sinto bem. Basicamente eu me sinto bem. Claro que nos primeiros minutos, tipo, caramba, será que eu tô sonhando ainda? Se vocês tiverem alguma conclusão sobre o sonho, eu não sei, vai que tem um especialista sobre sonhos aí. Tipo, me dizer o que significa algumas partes ou algo do tipo. Mas eu acho que eu consegui passar pra vocês bem como aconteceu. Mas esse foi o primeiro vídeo da história aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu quero fazer muitos outros, não que eu tenha muitas histórias, mas dá pra fazer, né? Bom, esse foi o vídeo. Foi totalmente sem roteiro, só o início que eu escrevi um pouco. Mas a partir do sonho eu contei tudo sendo eu mesmo e eu acho isso bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, não esquece de se inscrever. E é isso. Manda pra um amigo aí porque como é um vídeo da história eu acho que não vai ter muita view. E infelizmente o YouTube, né, número e tal, blá, blá, blá. Bom, é isso. Tchau.